Fala seus hipnóticos! Seja bem-vindo a mais um Download Hipnótico. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes de todos. Esse tema é a importância da gente ter uma poderosa e precisa intenção na nossa mente antes que a gente consiga alcançar nossos objetivos. A intenção é a base do sucesso de toda persuasão, de toda venda, de toda hipnose. Você deve ter muito claro em sua mente qual é o seu objetivo, até onde você quer chegar, qual é a imagem do seu objetivo. Essa intenção é que faz toda a diferença e que vai fazer com que você realmente alcance os seus sonhos e objetivos. Isso é válido até mesmo por uma intenção momentânea, como por exemplo vender um produto ou hipnotizar alguém rapidamente. É importante, é necessário que você tenha essa forte intenção na sua mente do objetivo final. Então este é o Download Hipnótico de hoje. O Download Hipnótico da Intenção. Prepare-se para ser hipnotizado. Começando o Download Hipnótico em 3... E me escute agora, perceba a intenção que eu tenho ao estar falando com você neste momento. O que será que eu estou pensando? O que será que é a minha real intenção ao te colocar neste estado e fazer você se perguntar o que é mesmo que é para você pensar? Perceba as intenções que nós temos em nossa comunicação e em nossa mente. Se agora, neste momento, a minha intenção é engajar você na minha comunicação, perceber o que eu estou falando e ser impactado pela minha hipnose natural, perceba o poder de ter essa intenção e de estar transmitindo ela para você. Talvez você se lembre de algum dia em que você esteja focado em um objetivo, em alguma coisa que você queria atingir. E você foi e atingiu esse objetivo. Talvez você lembre de um argumento, de alguma vez que você quis persuadir como ele ser alguém de alguma coisa. Que você estava tão focado, que você estava tão concentrado naquilo, que você obteve um sucesso. Porque esse é o poder da intenção. A nossa intenção faz uma total diferença. A gente saber até onde a gente quer chegar. É isso que é mais relevante. E não os passos do caminho. Se você, por trás de tudo isso, sabe qual é o objetivo final, então você consegue construir, no meio deste caminho, múltiplas possibilidades para chegar até este objetivo final, de que você é capaz de chegar até lá. Tenha essa poderosa intenção na sua mente. E assim, apenas assim, você vai ser capaz de chegar muito além de onde você jamais teria imaginado, através de uma poderosa intenção na sua mente. A intenção é, inclusive, chave para tudo o que você quer, ou pode conquistar profundamente em sua mente. Se você pensa apenas na completude de seus objetivos, em tudo o que você já fez, e no que você ainda vai conquistar, se lembre de um dia onde você conquistou esse grande sonho. E perceba que nesse dia você teve um grande intuito, uma grande intenção mental para chegar até lá. É importante ter fixo em sua mente seus objetivos, e assim você consegue materializá-los através da intenção, através de todos os passos do processo, através de tudo o que você faz para chegar até seus grandes e maiores objetivos. Tenha a intenção fixa em sua mente, até mesmo a intenção de você olhar fixamente. A intenção de você se conectar, a intenção de você ser agradável, a intenção de você elogiar, a intenção de você sorrir e transmitir felicidade, a intenção de ser confiante, de ter uma postura de confiança. Essa intenção vai fazer toda a diferença. Então tenha a poderosa intenção na sua mente. Pois apenas com ela, apenas com o poder da sua intenção, você vai ser capaz de atingir seus maiores objetivos em sua mente. Objetivos estes, talvez que você ainda não tenha nem mesmo imaginado, mas possa idealizá-los algum dia que não este momento aqui agora. Pense apenas como é possível chegar a todos os seus maiores objetivos, através do poder da intenção que você já tem dentro de sua mente. Tenha em sua mente agora essa poderosa intenção, que é uma espécie de motivação mental, que você faz e sabe, tem muito claro para você o que são seus maiores objetivos. A partir daí, você poderá chegar a cada um deles, apenas pensando e se concentrando em tudo isso que é realmente importante para você. Pois ao mesmo tempo que você faz isso, você se sente muito bem, tendo todos os seus objetivos claros e sabendo passo a passo, mesmo que você ainda não o saiba, mas que vão aparecer para você durante o caminho. Inicie o caminho, vá em direção, independente do que acontece no meio. O que importa é o início e o final. Quando você tem o final definido e você inicia o caminho, o meio é preenchido através de sua intenção. O poder da sua intenção traz até você tudo aquilo que é necessário, neste momento, para você chegar a seus maiores objetivos. Tenha a intenção clara na sua mente, chegue até lá, faça o passo a passo, apenas persista e vá no passo a passo e chegue a seus maiores objetivos. Tenha a intenção de se conectar, tenha a intenção de ser o melhor a cada dia, tenha essa poderosa intenção, porque esse é o seu poder pessoal, é o seu poder de realizar tudo aquilo que você quer realizar. É com base no poder da sua mente. E a sua mente é muito mais poderosa do que você jamais imaginou antes. Mas apenas agora você sabe o poder da sua mente. e tenha a tal certeza que pode chegar muito além dos seus maiores sonhos e objetivos. Confie no poder da sua mente. Confie no poder da intenção. Pense apenas no o que você quer fazer, qual a sua intenção, qual o quê. Esqueça o como ao ponto de se lembrar apenas do o quê e de qual o seu grande objetivo, de o que você vai conquistar. Lembre-se do quê e de qual. Mas esqueça-se de um como por um momento, porque o como às vezes não importa quando a gente foca em realmente o que a gente quer fazer. Qual o gesto, o que a gente quer fazer para se conectar, talvez um elogio, talvez um sorriso ou um olhar diferente. Apenas foque neste o quê. E chegue até lá, pois você é capaz de ir muito além do que você já pensou em algum outro momento. Que não é isso aqui agora. Seja o quê. Seja o qual. E você é capaz. Tenha essa poderosa intenção na sua mente. Eu espero que você tenha realmente gostado deste download hipnótico de hoje, porque este é um dos conceitos principais, um dos maiores conceitos de todos. É o conceito, é o princípio da intenção. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, dá um like no vídeo e comenta nos comentários como este vídeo te ajudou. Manda para algum amigo especial também. E não se esqueça de estar aqui na semana que vem para o próximo download hipnótico. Eu te vejo semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí